Música 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 Vamos cantar, gente! Eu sou o Deus do Senhor Que no ar eu pode te ver Eu não queria, eu não queria, né? Só pra você agora, hein? Que eu te ver, vocês vêm! Quero te botar pra mim o sabor do teu bem Bonito! Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai te ver com o seu Quero te guardar pra mim o sabor do teu peito Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade A mão cê é pra cima, mão cê é pra cima, mão cê é pra cima Astral, astral aqui em seu lugar, astral Ainda a vitalinha, vitalinha, forte na ponte, vem, vem É isso que eu te guardo, você é diferente, é diferente Boa Ainda a vitalinha, 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 vitalinha Fazem de tudo pra separar, querem parar por uma sombra Que qualquer jeito pode lutar, a dor Mas é a cor, não é a paixão, pensam que é chuva de grão Que com o tempo vai acabar, chorar Mas é a cor, não é a paixão, não é a paixão, não é a paixão Que existe em você, se é amor O amor é saudável, mas morre do mundo vai querer A dor no mar, que mesmo se não tem se é O amor, o amor é saudável, mas morre do mundo vai querer Vamos lá Vai ruas, não é a paixão, não é a paixão, não é a paixão Vai tilante a fã, vem Obrigado.